Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Eu seria livre como um menino Eu seria exemplo do amor divino Eu seria o sonho, o seu amanhecer Se eu pudesse estar agora com você Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Eu seria livre como um menino Eu seria exemplo do amor divino Eu seria o sonho, o seu amanhecer Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Ah, se eu pudesse estar com você Eu daria festa pra todo mundo ver Ah, se eu pudesse estar com você Eu quero pedir pra você ficar Só mais um minuto aqui Sei que já não me tens amor Sei que já não me tens amor Mas eu não sei viver sem você Eu quero pedir pelo amor de Deus Pra você ficar comigo Pra você ficar comigo Quero nesse minuto Ficar cego de amor Ficar cego de amor Pra você ficar com você Pra não ver você Pra não ver você Pra não ver você É meu último samba Que implora Pra não ver você Ir embora É meu último samba É meu último samba É meu último samba Que implora Eu quero pedir pra você Eu quero pedir pra você Ficar só mais um minuto aqui Sei que já não me tens amor Mas eu não sei viver sem você Mas eu não sei viver sem você Eu quero pedir pelo amor de Deus Pra você ficar comigo Quero nesse minuto Ficar cego de amor Ficar cego de amor Pra não ver você Pra não ver você Pra não ver você Pra não ver você Ir embora É meu último samba Que implora Pra não ver você Ir embora É meu último samba Que implora Pra não ver Pra não ver você Ir embora Você me implora É meu último samba Que implora Que implora É meu último samba É meu último samba Vai parar Onde a criança vai brincar Eu quero ver Sei lá O progresso aumentando a cidade Sem dó Sem fim Não existe mais gato Pro meu tamborim Tudo é concreto e plástico E o que será de mim? Quero ver Quero ver Onde meu samba Vai parar Onde a criança Vai brincar Eu quero ver Sei lá Que será Da moça chorando Sem banco E sem praça Passarinho calado Em meio a fumaça Eu a jato subindo Pro último andar E nessas alturas Onde meu samba Estará E nessas alturas Onde meu samba Estará Quero ver Onde meu samba Vai parar Onde a criança Vai brincar Eu quero ver Sei lá Sei lá O progresso Aumentando a cidade Sem dó Sem dó Sem fim Sem dó Sem fim Só chorando E nessas alturas Onde meu samba Estará Estará E nessas alturas Eu sentado Eu sentado Eu sentado E pensando O que pensa essa gente Que olha e desolha É palavra É palavra cruzada É o copo É o copo É o menino É o menino Que chega É o menino É o menino É o menino Seja todo enfeitado Ninguém Ninguém disse Ninguém disse Ninguém disse Essa grana refresca Qualquer cuca quente Eu também vou cantar É com esse que eu vou Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Oh, eu também É o meu paraíso É Adão enfeitado É a Eva sorrindo O desejo O pecado Mas nem sempre é azul O amor que se faz Quem não fez Não faz mais Eu não fico pra trás Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Oh, eu também É o jornal atrasado É o charuto fumado É o classificado É o crucificado É a prece É a chama É a minha oração Na igreja de portas abertas Eu também quero ir Eu também quero ir Eu também quero ir Se eu pudesse estar agora Junto dela E ouvir sua voz macia Me falar de amor Eu tenho saudade Do sorriso dela Mas eu estou longe E ela não me ama Sei que ela devia Me amar agora Mas ela não sabe Que eu estou perdido Dia a dia aumenta A saudade dela Mas eu estou longe E ela não me ama Lua, 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 lua amiga Vai dizer a ela Que eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Lua, lua, lua amiga Vai dizer a ela Vai dizer a ela Eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Sei que ela devia Lua, 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 lua E ela não me ama E ela não me ama Lua, 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 lua amiga Vai dizer a ela Lua, lua, lua amiga Vai dizer a ela Vai dizer a ela Eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Lua, lua, lua amiga Vai dizer a ela Vai dizer a ela Eu não quero um novo amor Pois eu só gosto dela Hoje eu olhei pro passado E senti que a vida Dá sempre chance pra gente Fazer o que quer Eu, por exemplo Entreguei um pedaço do corpo Tudo que em troca pedi Foi razão pra viver E eu fiz por merecer Eu não reclamo e até Sei que não adianta Bebo a saúde no pote Bebo a saúde no pote Dos desiludidos Canto o amor Que ainda resta E eu penso e falo que quem fez E quem fez uma aula que paga E alguém vai pagar Tem gente pra cobrar Vou embora Vou embora Tá na hora Vejo como está Fecho a casa Crio asas pra voar Eu não reclamo e até Sei que não adianta Sei que não adianta Quem fez uma aula que paga E alguém vai pagar E alguém vai pagar Tem gente pra cobrar Vou embora Vou embora Vou embora Tá na hora Deixo como está Fecho a casa Crio asas Pra voar Vou embora Tá na hora Tá na hora Deixo como está Fecho a casa Crio asas Crio asas Pra voar Tchau Te deixa Eu te esquecer Deixo sonhos para trás Sentimento De amor Hoje apenas são rivais Se tudo acabou Não entendo insistir Pra que somar os erros, se não há o que dividir Você sabe que não deu certo, não fui eu nem foi você É que as coisas acontecem, sem a gente perceber De repente não há palavras, que consigam explicar O silêncio fala tudo, cada um pro seu lugar Pode ser que eu vá sentir saudade Tivemos momentos bons, de verdade Não vou dizer adeus, porque sei que o amanhã É sempre outro dia, nossas alegrias podem ser irmãs Pode ser que eu vá sentir saudade De repente os momentos bons, de verdade Não vou dizer adeus, porque sei que o amanhã É sempre outro dia, nossas alegrias podem ser irmãs Você sabe que não deu certo, não fui eu nem foi você É que as coisas acontecem, sem a gente perceber De repente não há palavras, que consigam explicar O silêncio fala tudo, cada um pro seu lugar Ou pode ser, pode ser, pode ser que eu vá sentir saudade Que eu vá sentir saudade Que eu vá sentir saudade Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser que eu vá sentir saudade De ver nos momentos bons, de verdade Pode ser, pode ser que eu vá sentir saudade Não vou dizer adeus, porque sei que o amanhã É sempre outro dia, nossas alegrias podem ser irmãs Podem ser irmãs, pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Eu vá sentir saudade, só vá sentir saudade Tivemos momentos bons, de verdade Sempre assim, sempre igual Sem você, afinal Incrível como eu acredito Espero por você agora outra vez Vou me perder na solidão Você agora outra vez Vou me perder na solidão Você sabe que eu existo Eu quero você Eu quero você Eu perdoo você Mas você não me ouve Eu fico sem saber Você agora outra vez Vou me perder na solidão Você agora outra vez Vou me perder na solidão Você sabe que eu existo Que eu quero você, que eu perdoo você Mas você não me ouve, eu fico sem saber Você agora outra vez, vou me perder na solidão Você agora outra vez, vou me perder na solidão Você agora outra vez, vou me perder na solidão Você agora outra vez, vou me perder na solidão Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. A CIDADE NO BRASIL Vejo no horizonte aberto, a cisma já combina, que a ave de rapina, procuro o que comer, suspeito alguma coisa, está pra acontecer. Um trovão sinal de chuva, mas esse céu aberto, não sei o que é por certo, mas posso perceber, suspeito alguma coisa, está pra acontecer. Isso é o que a gente sente, quando alguma coisa machucando a mente, quando se pressente, pior que dor de dente, e não sabe o que é, que importa e tanto faz a gente dar um jeito. Sem nos preocupar, não vai ser preciso a gente suspeitar. Sem nos preocupar, não vai ser preciso a gente suspeita. Olha as mentiras que você contou Todas as vezes que a gente se amou Mas mesmo assim, eu quero você Você me conquista, desejo você Olha a mulher Olha a mulher O meu coração Já se acostumou a ser seu perdão Você me magoa No meio da festa Você me abandona, me deixa, me esquece Quando a festa Quando a festa acabar Eu sei que você Vai me procurar Vai me invadir Vai me conquistar Vai me conquistar E me fazer chorar Quando a festa acabar Eu sei que você Vai me procurar Vai me medir Vai me conquistar E me fazer chorar Olha as mentiras que você contou Todas as vezes que a gente se amou Mas mesmo assim Eu quero você Você me conquista o desejo Você Olha a mulher O meu coração Já se acostumou a ser Seu perdão Você me magoa No meio da festa Você me abandona Me deixa Me esquece Quando a festa acabar Eu sei que você Vai me procurar Vai me iludir Vai me conquistar Eu sei que você Vai me procurar Vai me iludir Vai me conquistar E me fazer chorar E me fazer chorar Quando a festa acabar Eu sei que você Vai me procurar Vai me iludir Vai me conquistar Vai me conquistar Eu sei que você Vai me conquistar Eu sei que você Vai me conquistar Eu sei que você Vai me conquistar Viu um caminhão tombado no meio da estrada E a coisa ficou parada Vi olhares tristes, quem seguia? Olhar invocado, estacionado Pra quê? Tanto aviso, não corra, não mate, não morra Pra quê? Se quando o mal acontece Ninguém sabe dizer porquê A carga do caminhão tombado no meio da estrada Era como lágrimas Da máquina quente, esfriando, morrendo, abandonada Tente ajudar, quem precisa chegar Ligue a seta esquerda, reduza Esqueça essa pressa Pode às vezes estar em nada Olha o sinal, atenção Tem criança brincando, sorrindo Seja prudente, humano Tem alguém te esperando Viu um caminhão A carga do caminhão tombado no meio da estrada Era como lágrimas Da máquina quente, esfriando, morrendo, abandonada Tente ajudar quem precisa chegar Ligue a seta esquerda, reduza Esqueça essa pressa Pode às vezes estar em nada Olha o sinal, atenção Tem criança brincando, sorrindo Seja prudente, humano Tem alguém te esperando Flá, Vá, 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 Vá rays, ó Blá, Vá, 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 Vá Amém. Você pode falar e gritar se quiser E tentar me abafar que não vai dar pé Pois meu samba é mais forte pro que vier Só não ouve, não canta quem não quiser Vou cantar, vou cantar enquanto eu viver Vou sambar, vou sambar e você vai viver Vou cantar, vou cantar enquanto eu viver Vou sambar, vou sambar e você vai viver Você pode falar e gritar se quiser E tentar me abafar que não vai dar pé Pois meu samba é mais forte pro que vier Só não ouve, não canta quem não quiser Vou cantar, vou cantar enquanto eu viver Vou sambar, vou sambar e você vai viver Vou cantar, vou sambar enquanto eu viver Vou sambar, vou sambar e você vai viver Não, não interessa Você me dar as costas Há sempre quem gosta De me ver cantar Olha, camarada Samba é sua língua Samba é sua língua Samba enquanto é tempo Vem viver Não, não interessa Você me dá as costas Há sempre quem gosta de me ver cantar Olha, camarada Samba é sua língua Samba enquanto é tempo, tempo Vem me ver Vou cantar vou cantar enquanto eu vivi Vou cantar vou cantar enquanto eu vivi Vou se amar, vou se amar e você vai viver Vou se amar, vou se amar e você vai viver Vou se amar, vou se amar e você vai viver Vou se amar, vou se amar e você vai viver Vou se amar, vou se amar e você vai viver